Fala pessoal, professor Damiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas músicas de sucesso do grupo Raça dos anos 90, tá? Mas antes, dê aquele curtir, aquele joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que isso é muito importante e as nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela para você poder curtir o nosso trabalho de perto, ok? Nesse vídeo eu estou usando o cavaquinho de Jacarandá da Muraro e Luqueza e Luteria, ok? E também estou usando, eu sempre uso, captadores Schaffmann, ok? Eu separei duas músicas aqui bem legais dos anos 90, tá? É Teu Chamego e Quem Ama do grupo Raça. As duas estão no tom de Mi menor, então elas são bem simples de tocar, os acordes são fáceis, eu simplifiquei bem. Essas músicas fizeram um grande sucesso na época e até hoje se você tocar, com certeza vai ser bem executada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? A cifra dessas duas músicas, tá? Então você vai lá, pega cifras, começa a estudar, tá ok? Então eu não estou ensinando a música em si, passo a passo. Eu estou mostrando que existem músicas muito legais para você tocar na sua roda de samba, colocar no seu repertório, tá? Então vamos a primeira aqui, Teu Chamego, tá? Então eu vou tocar aqui para vocês verem como é que funciona. Na vida se promete mais O que a gente menos sente Palavras que não voltam atrás Eu minto para te ver contente A gente sabe que é capaz De amar sem dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O Teu Chamego é meu xodó O Teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O Teu Chamego é meu xodó O Teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo pranto rola Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Quando a saudade é do peito Deixa o coração partido O Teu Chamego é meu xodó E por aí vai Então pegue a cifra aqui E comece a desenvolver Mas como eu sempre digo Você só vai pegar essa cifra Se você tiver com o domínio do instrumento Os acordes estão sincronizados com a palhetada Então assim Eu não recomendo ainda Quem está estudando o instrumento Está desenvolvendo os acordes Porque senão vai ficar frustrado E acaba desistindo no meio do caminho Beleza? Então vou mostrar para vocês agora Os acordes que eu usei nessa música Eu vou falar um pouquinho Dessa mudança Da modulação Do acorde menor Para o acorde maior Vocês reparam Que no começo da música O tom da música é Mi menor Então eu começo Tocando ela em Mi menor Depois eu faço Todo o processo Dos acordes Que fazem parte do campo harmônico De Mi menor E na hora que ele Chega no refrão Ele modula para Mi maior Então isso é legal Existem muitas músicas Que usam Essa faceta Na verdade Você começa em menor Depois quando chega no refrão Você modula para maior Que fica muito bacana Então aqui no início A gente toca Mi menor Que é super simples Depois vai para Lá menor com sétima Eu usei Lá menor com sétima Que é um acorde dissonante Mas Pô professor Eu posso usar um Lá menor natural? Pode Sem problema nenhum Eu usei aqui Porque eu tenho Esse Mi menor E eu posso usar Um Lá menor Aqui mais próximo Lá menor com sétima Mas se você trabalhar Esse Mi menor Você pode usar Esse Lá menor aqui Tá ok? Aí depois eu tenho Si com sétima Ele faz a preparação Voltando para o primeiro grau A tonalidade Eu sempre chamo De primeiro grau Porque ele está dentro Do campo harmônico E ele é o primeiro grau Do campo harmônico Então ele continua fazendo Essa jogada em Mi menor E aí quando ele vai Para o refrão Ele faz uma jogada Muito legal aqui Ele faz Mi maior Dó sustenido com sétima Fá sustenido menor E Si com sétima Então ele faz aquela Jogadinha assim Claro Quem não tiver a prática Ainda de fazer os acordes Rapidamente Vai se perder aí Tá? Mas é legal Porque isso já vai Mostrando que a música Vai crescer Para poder chegar no refrão Então repare que isso é bem bacana Aí quando ele entra em Mi maior Ele vai trabalhando aqui Os acordes Que fazem parte Do campo harmônico De Mi maior É super simples Eu acho que você vai Conseguir desenvolver Muito bem E vamos agora Para a segunda música Quem ama em Mi menor Então vamos lá Quem ama da vexame Gasta o que não pode Faz o que não deve Escreve sem ler Quem ama esquece a chave Quando bate a porta Quem ama fecha os olhos Reza e manda ver A gente por amor Bota a mão e cubuca Arrisca vai a luta Faz acontecer Castigo de quem ama Dói mas não machuca Deus põe a ponta o baixo Pra te oferecer Quem ama Tem todos os direitos Tem todos os efeitos Exagera Exagera Desespera Quem ama Sai dançando pela chuva Bebe o vinho Curte a uva Tome um pó e já era Quem ama Entre em beco sem saída Come a fruta proibida Fecha os olhos para o céu Quem ama Não está nem se lixando Pro que os outros estão falando Pois quem ama Está com Deus Quem ama da vexame E por aí vai Então é isso aí pessoal Toquei aqui pra vocês verem Qual é a música Lembrando que A cifra aqui Tá na descrição desse vídeo Tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês É a mesma coisa da música Anterior que eu mostrei pra vocês Mi menor Campo harmônico De mi menor Então os acordes são aqueles Que você já está familiarizado Mi menor Usei lá menor com sétima Só que nessa primeira parte Eu faço um ré com sétima Pra cair no sol com a sétima maior Isso acontece muito Quando você está em mi menor Mi menor Lá menor com sétima Ré com sétima E sol com a sétima maior Aí depois ele trabalha Em cima do mi menor Novamente Mi menor Lá menor Si com sétima Mi menor E depois quando ele vai pro refrão Ele faz a mesma coisa Da outra música que eu mostrei Que é Ele modula pra mi maior Tá? Então começou em mi menor E modulou pra mi maior Tá bom? Então ele faz sempre essa jogadinha aqui Aí você pode fazer isso aqui Toda vez que você for modular Uma música de menor pra maior Você pode fazer essa jogadinha aqui Que fica muito bacana também Aí depois ele trabalha o campo harmônico De mi maior E pra voltar pra cabeça da música Pro começo Você tem que fazer o acorde Si com sétima Pra poder Cair no mi menor novamente Tá bom? Então esses acordes de preparação São importantíssimo Pra você modular de tom Pra você voltar pro tom original Então fica esperto nessa jogada Do acorde com sétima também Ok? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Tá? E são duas músicas excelentes Pra você poder colocar No seu repertório Ok? Mas não se esqueça De dar um like aqui Curtir, né? Compartilhar com seus amigos E quem não se inscreveu ainda Se inscreva no nosso canal Valeu? Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro